Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho e este vídeo é muito importante, pessoal. Então eu peço a todos vocês que assistam este vídeo com calma e prestem muita atenção. Vamos lá. O Ministério da Cidadania, ele enviou para a Caixa Econômica Federal cerca de 1,3 milhão de CPFs, isso, milhões de pessoas para a Caixa Econômica Federal bloquear o pagamento do auxílio emergencial. Isso que você está escutando mesmo, bloquear. Então, se você quer saber se você está entre esse 1,3 milhão de pessoas, assista este vídeo até o final que é muito importante. Então, se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, já se inscreve aí nesse botãozinho inscrever-se, aciona o sininho para que todas as vezes que o canal do Jefinho lançar um vídeo, o YouTube lhe notifique e lhe informando que o canal do Jefinho lançou um vídeo. Outra coisa, deixa o like aqui no vídeo. É muito importante, pessoal, vocês deixarem o joinha aí que ajuda o canal a trazer excelente notícia a todos vocês. Outra coisa muito importante, compartilhe este vídeo, pessoal. Peço encarecidamente, compartilhe este vídeo que é muito importante. Às vezes um amigo seu pode ser que ele fique de fora porque você não informou, não compartilhou este vídeo com eles, tá bom? Sim, pessoal, este aqui é o novo canal que nós criamos aí, tá? Um canal de notícia rápida, notícia segura e 100% ali de confiança. Então, se você também gosta de notícias rápidas, segue aí o nosso novo canal, Notícia Rápida. Vai lá, se inscreve e aciona o sininho. Então, galera, se liga aí no vídeo, valeu? Fala, galera. Vamos aqui direto ao ponto. Então, preste muita atenção que este vídeo é muito importante. Então, vamos lá. O Ministério da Cidadania, ele enviou para a Caixa Econômica Federal pedindo à Caixa Econômica Federal que ela bloqueasse o pagamento de 1,3 milhão de pessoas. Isso mesmo que você acabou de escutar. O Ministério da Cidadania pediu para a Caixa Econômica bloquear o pagamento de 1,3 milhão de pessoas. É isso mesmo, infelizmente. Veja só o que alegou ali o Ministério da Cidadania e o diretor da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Eles disseram o seguinte, que desses 1,3 milhão de pessoas que tiveram ali o seu benefício bloqueado, foram por dois motivos. Primeiro motivo é esse aqui, que está aparecendo aqui. Isso! Prestem atenção. Leiam aqui essa mensagem. Procure uma agência da Caixa com seu documento de identificação para regularizar seu cadastro no login da Caixa. Então, preste atenção você que acessou o aplicativo Caixa Tem e apareceu esta mensagem aqui, informando que você tem que se dirigir até uma agência da Caixa Econômica com seu documento de identificação para regularizar o seu cadastro no login da Caixa. Se essa mensagem apareceu para você, você faz parte de 51% destes 1,3 milhão de pessoas que tiveram o seu auxílio bloqueado. Isso mesmo. E por que aconteceu isso? Por que chegou essa mensagem para você? Presta atenção. A Caixa Econômica, juntamente com o Ministério da Cidadania, eles descobriram ali, por meio da Polícia Federal, que várias pessoas tentaram hackear, tentaram clonar, tentaram roubar a sua conta. Isso mesmo. Então, o que foi que a Caixa Econômica fez, juntamente com o Ministério da Cidadania? O Ministério da Cidadania ligou lá para a Caixa Econômica e disse olha, Pedro Guimarães, cancela o pagamento dessas pessoas aqui. Pô, mandou o CPF lá para a Caixa Econômica. Automaticamente, a Caixa Econômica colocou este anúncio aqui no aplicativo Caixa Tem. Presta atenção. 51% das pessoas apareceu nessa mensagem. Olha, presta atenção agora. Ah, e quando é que eu devo ir lá na Caixa Econômica Federal, levar ali o meu documento, dizendo que eu não sou uma fraude, não? Que eu existo? Que não clonaram o meu Caixa Tem? Eu preciso desse dinheiro. Primeiro, presta atenção, você deverá ir à Caixa Econômica de acordo com o seu dia de saque no Caixa Tem. Veja o calendário, veja de qual lote você faz parte, veja o calendário que vai cair o dinheiro na sua conta digital. Então, no dia que for cair o dinheiro na sua conta digital, você vai lá na Caixa Econômica com o seu documento. Você vai levar, presta atenção, CPF, identidade e carteira de trabalho. Leva logo tudo e um comprovante de residência. Levem um original e levem uma Xerox, porque qualquer dúvida é melhor errar para mais. Qualquer dúvida, já deixa a Xerox lá e resolve logo esse problema. Lembrando, no seu dia de recebimento no Caixa Tem, você procura uma agência da Caixa Econômica com os seus documentos. Beleza? Entendido? Sem nenhum problema. Agora, os outros 49%. Ah, Jeff, você falou só das pessoas que recebeu essa mensagem. Mas e esses 49%? E aí, o que acontece? Esses outros 49% das pessoas que tiveram ali o seu auxílio bloqueado foram essas pessoas que apareceu essa mensagem aqui. Isso. Inconsistência cadastral. O porquê dessa inconsistência cadastral? Realizar um novo acesso lá no aplicativo Caixa Tem e enviar sua documentação. É, você vai acessar o seu aplicativo Caixa Tem, vai aparecer ali a mensagem para você atualizar, regularizar, realizar um novo cadastro, uma nova entrega de documentação. Então, assim que você acessar o seu aplicativo Caixa Tem, você manda essa documentação que, segundo o diretor da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em três dias úteis, você terá ali a resposta para você. Lembrando, pessoal, vocês que apareceram essa mensagem, inconsistência cadastral, já podem ali mandar esses documentos. Foto mesmo, tirem uma foto. Agora, lembrando, isso é quando você acessa o aplicativo Caixa Tem. Pelo amor de Deus, não vá cair nesses golpes, não. A pessoa manda um WhatsApp para você, entra no Facebook, manda uma mensagem, eu acesso aqui que eu vou desenrolar para você. Isso é fraude. Você só vai entrar, só vai mandar suas documentações ou no aplicativo do Caixa Tem ou no WhatsApp da Caixa Econômica Federal. Pronto. Só isso. Só isso. Pelo amor de Deus. Não vai dar uma de cientista querer inventar, não. Beleza? Então, resumindo, ao final agora eu vou colocar o vídeo aí da live do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para que vocês entendam também ele falando. Então, resumindo aqui, você que apareceu essa mensagem, procure uma agência da Caixa com seu documento de identificação para regularizar seu cadastro no login da Caixa. Você que apareceu esta mensagem, você vai se dirigir à Caixa Econômica Federal com seus documentos originais e xerox. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal suspeita que você teve sua conta clonada ou roubada, alguma coisa desse tipo. Foi uma fraude. Resumindo. Houve uma fraude na sua conta. Então, por isso que a Caixa Econômica está lhe chamando para ver você cara a cara. Entendido? Beleza? Simples assim. E os outros 49% são aquelas pessoas que deu inconsistência cadastral que vão mandar ali os documentos para a Caixa Econômica por meio do aplicativo Caixa Tem ou do WhatsApp da Caixa Econômica Federal. Tranquilo? Entendido até aí? Então, galera, esse foi mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, está perdendo tempo porque eu só trago notícias boas. E quando a notícia é ruim, eu explico para você a solução. Já se inscreve, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, pessoal, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E outra coisa, deixa o like para fortalecer o canal. Tranquilo? Segue agora o Pedro Guimarães, o diretor da Caixa Econômica, explanando aí esse assunto. Valeu? Liberações do acesso do Caixa Tem. Esse slide é importante. A partir de amanhã, quinta-feira, o que acontece? Uma pergunta relevante combatendo as fraudes. E nós dividimos em dois grandes grupos para simplificar e acelerar a liberação das contas que foram bloqueadas. Então, temos um grupo com suspeita de fraude, 51% das contas bloqueadas. Neste caso, o cliente precisa procurar a agência. Aqui são não só as contas com suspeita de fraude, como as contas que já tiveram, já sofreram fraude. Então, neste caso, é necessário ir à agência para desbloquear. E temos o segundo grupo com 49% desses que foram bloqueados com uma inconsistência cadastral. E aqui, o que vai acontecer é um novo acesso ao APP para enviar a documentação. Por que é importante isso? Porque essa inconsistência cadastral evita a necessidade de ir à agência e vai acelerar a liberação do cadastro. Então, as suspeitas de fraude há uma necessidade de comprovação na agência e as inconsistências cadastrais não há necessidade. Basta esse novo acesso ao aplicativo para o envio da documentação está válido a partir de amanhã, quinta-feira, dia 23 de julho. Aqui nós temos um exemplo na página 31. Vai aparecer no aplicativo do Caixa Tempo quando for fazer o login para aqueles suspeitos de fraude a frase é necessário regularizar o seu acesso procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Ou seja, não adianta procurar se você nasceu em outubro neste momento que estamos pagando em janeiro. Por que isso é importante? Para evitar as aglomerações. Porque não vai adiantar a liberação do Caixa Tempo se o depósito só será feito daqui a duas semanas, 20 dias. Então, isso é muito importante para que a gente evite qualquer aglomeração. Vamos reforçar isso, essa informação. Em relação à inconsistência cadastral, é realizar novo acesso ao aplicativo do Caixa Tempo. auxílio emergencial, dado que no auxílio isso já aconteceu, já houve aprovação. Então, aqui é novo acesso ao aplicativo do Caixa Tempo e enviar a documentação. Então, tem essa tela para finalizar a validação do seu cadastro. vamos precisar que enviem seus documentos pelo WhatsApp e essa informação. Para iniciar a conversa, clique no link abaixo e mande a palavra cadastro. fundamental que isso só vale para o aplicativo do Caixa Tempo. Nenhum outro aplicativo tem validade. O único aplicativo que esta informação é válida é o do Caixa Tempo. é o do Caixa Tempo. O outro aplicativo na parte da e é o do Caixa Tempo. Obrigado.